Fala rapaziada, fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, demorei mas apareci, cheguei agora pouco, até desculpei que eu tô sem camisa que tá um calor, demais o calor que tá sinistro, sinistro. É, vamos lá fazer um videozinho pra gente arrancar a nossa branquinha, já saquei, já operei, tô operando também na Cotex, boa, hein, boa de operar também. Agora vamos lá na DERB fazer um dinheirinho aí, acender a luz aqui, ó, deixa ficar melhor. Já tá escuro aqui já, já tá escuro. Fazer uns 20% aí dessa panca aí pra gente. Bora lá no Paroimpa, vamos ver o que dá pra gente fazer aí, 8.86, mais 20%. Então temos que fechar com 10 dólares e 63. 10 e 63. Posso esquecer, né? Agradecer aos 502 inscritos, 503, pô, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Não sou aquele expert, fera braba. Mais um pouquinho que eu sei também, tô mostrando aí que muitos, igual a mim, não sabem fazer operação. E não esqueça não, galera, olha só, é... Você que trabalha com cripto, pesquisando, ó, entendeu? A Shib no Baby.coin tá dando uns pico bom pra caramba. Não tô orientando ninguém comprar não, tá, galera? Pesquisa tudo primeiro, vai lá no CoinMarketCap, tem todas as criptomoedas que vocês imaginarem, tem lá. Todas, todas que existem estão lá. Aí você vê se ela tá sendo negociada na carteira Binance, Trostivari, Netamask, é pesquisar, ó, esse site aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui com o meu computador tá travado, no canto tázinho. Aqui, ó, deixa eu tirar daqui pra não atropagar, nesse site aqui, ó, tudo que, ó, tá demorando a carregar aqui, ó, tudo que é criptomoedas, ó. Tem mais de 22 mil criptomoedas, então dá pra pesquisar, vai lá, se não tem conta na Binance, abra a conta, faça o depósito, compra lá sua moedinha e deixa lá. Tá, não tá pensando também que vai ser de uma hora pra outra que você vai pegar dinheiro, não, enfim, tem que esperar aumentar, ó, em uma hora o Bitcoin aumentou 0,04%. Nas últimas 24 horas, 2,65%. Eu tenho um incentivo de Bitcoin, tenho um BabyDod, tenho um Shibinu, tenho várias, ó. A Shiba tá na queda aí, ó, 0,12% na última uma hora. Mas nas últimas 24 horas subiu 3,25%. Então é isso, galera, é o mercado de cripto. Mas, vamos lá no que interessa. Lembrando, quem não tem a conta na Terev, o link tá aí na descrição do vídeo. Abra a tua conta, treine na conta demonstração, que dá pra pagar um dinheirinho. Eu já saquei, já perdi também, não é só vitória, não. Já perdi, já ganhei, e assim a vida. Nem na nossa vida aí, do dia a dia, a gente só ganha. Então, vamos lá aqui, ó. Smart Trade, índice sintético, computador ajudar. Vamos botar aqui, cadê? Subi muito. 10 de 1 segundo. Se o nosso computador ajudar a gente. Não vou no sobe e desce, eu vou no para o ímpar. Vamos no untic. E vamos aqui, 0,35. Vamos lá. Você escolher aqui, ó, o número par. Você vai ganhar um prêmio aí de 88,6%. Se for número ímpar, mesma coisa. Só que eu vou sair no par, correto? Um tic-tac, tá aqui, pá, tudo certinho para o ímpar. 10 de 1 segundo. Eu vou contar aqui 3 números ímpares e vou sair no par. 3 seguido, tá, galera? Às vezes ele dá 4. Entendeu? Ó, 2. Vou sair aqui, ó. Deu 2, ó. Vou sair no par. No ruim que no... Ó, saindo par, contei 2. Contei 2. Aí eu vou fazer o quê? A martigalha. Pô, o vídeo tá travando, cara. Isso atrapalha muito para fazer a operação. Se o seu computador estiver travando também vai ser uma... Deu nos acorda. 1, 2, ó. Vou escolher aqui, ó. Deixa ele. Dá 3 ímpares. Voltando par. 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Você pode operar na tela preta também, tá, galera? 1, 2. Aí deu 2. Voltou no par e volta no ímpar. Demorei muito ainda ali, mas pegamos aqui. Não recuperou totalmente? Recuperou e passou. É porque tá travando, cara. Tá travando. Ganhou, a gente volta para o 0,35. Lembrando que a gente vai fazer 20% da banca, valeu? 20%. Vamos lá. A nossa meta aqui dava 10 dólares e 63. Temos com 9 de 17 com 100 minutos de vídeo. Nem contei 3 ali, demore. Nem contei 3, ó. Vamos lá. É, eu vou começar a gravar no outro que eu estava gravando nos vídeos, galera. Porque ele tá dando esse delay aí, ó. Tá travando. Aí demora muito. Vamos lá. Apertei o 0 aqui. Quantas vezes demorou para entrar o 0 ali, ó. Entendeu? Vamos lá. Vamos fazer essa marcha. Travou de novo, ó. O gráfico não para, não. Travou mesmo, ó. Não tem nem como eu clicar, ó. Aí, agora que apareceu a mãozinha para eu clicar. Vamos lá. Vamos contar 3 números ímpares. E a gente sai no par. 2. 1. 2. Só o 2. Vamos lá. 1. 2. 1. Vamos lá. 2. 3. 4. Só o 4 direto. Vamos ver. Tem que sair o par agora ali. Só que tá demorando muito. Tá dando muito delay. Muito delay. Muito delay. Fica ruim da gente fazer. Vamos para 1.40. Vou tentar fazer aqui, mas... Tá travando muito, ó. Aí. 1. 1. 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como é que ele tá, às vezes, sai num par, num ímpar, volta rápido. Recuperando e passando um pouquinho. Vamos fazer essa... Esses 20% aí. Sem olho grande. Sem momento do zoião. A gente vai alavancar essa banquinha aí. Vamos lá. 3 números ímpares e a gente sai num par. Você também pode contar. 3 números pares e sai num ímpar. Você vê qual o número que tá saindo mais ali. Se é par ou ímpar. Passa o 3 seguido. 4. Pode vir num par. Aí outro ímpar. Outro ímpar. Pô, esse dele aí tá me quebrando, galera. 8 minutos e a gente não bateu essa meta. Porque também a gente tá dando entrada de 35 centavos, né, galera. 0.35, tá aqui, ó. 0.70. Tá demorando atualizar. Tá travando. Vamos lá. 1, 2. Só o 2. Fecho 1. Vambora. 1, 2. Só o 2. Voltou no ímpar. Vou o 2zinho pra dizer, pá. Agora meu computador apagou, galera. Acabou. Minha tela ficou preta. Ai, senhor. Caiu. Tá dando queda de luz aqui. O bagulho tá muito louco. Tá muito doido o bagulho aí. Tá iniciando. Só Jesus na causa. 9 minutos. Não consegui dar entrada, galera. Tá aqui, ó. Porque deu um pane aqui. Ó, pane. Ó, pane aqui, ó. Sinistra. Tá dando delay aqui. Eu vou ter que parar essa gravação, tentar ajeitar esse e voltar de novo. Tem que parar e tentar voltar de novo. Porque, ó. Não tá deixando atualizar, ó. 10 minutos. Mas, só o tempo que eu tô esperando ele carregar aqui. 9,77. Vamos bater essa meta logo aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Se ajuda. 0,35. Nossa meta é o que? Ai, meu. Nem iniciou ali. Nossa meta é 10,63. Falta pouquinho. Vamos botar ali 3 empresas aqui, ó. 3 seguidas, ó. Não deu 1. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode ser de vir 4 seguidas, entendeu? 4 seguidas que foi, ó. A gente vai aqui no martigalho. Bora lá pro martigalho. Vou bater essa meta aqui. Vou botar outro aplicativo aqui. Pra gente gravar. 10,8. 10,8. 10,63. Vamos ver se a gente pega aqui. Eu não vou tirar essa martigalha, não. Pra gente bater a meta aí. 20%. Pois eu vou lançar outro vídeo lá. Vou operar aqui, ó. Vou lançar outro lá pra vocês ver o valor que tá. 1. Vamos lá, ó. Conta 3 ímpares aqui, ó. Vê que tá carregando ainda aqui, ó. Vê que tá a mãozinha, ó. Travou. Toda dificuldade tá dando pra gente ir, ó. Tá travando. 11 minutos. 3 minutos eu falando. Ele vai sair no pau, vai voltar no ímpar. É sinistro. Como eu fiz aqui, a gente vai de novo aqui, ó. Que era pra fazer com 35, eu já fiz com 70. Tá. Dá 3 ali, ó. Às vezes ele dá com 2 ímpares e sai em par e ímpar. 1. 1. 2. 3, 4, ó. Pode ser sair o outro aí, ó. Travou. Travou no 5 ali, ó. É difícil. Travou no 5, mas nós é teimoso, hein. 1,40. Aí deu pra deixar tudo da vida, né. 13 minutos a gente não. Nem contei ali, ó. A gente ainda ganhou aqui. Um bolado já, pô. A bodega tá travando. 0,35. Mas se a gente vai ali, ó. Uma hora vai ter que acertar isso aí. Bora. Vamos fechar com 1,10,63. 60 centavos. 60 centavos. Acho que se a gente ganhar essa aqui, a gente bate, ó. 1, 2, 3, vai. Abre o número pai. Pô, nessa aqui a gente já fechava. Vamos ver. 70 centavos. Deixa eu atualizar. Isso, atualiza. Se você reparar, tá travando. 10,34. Precisamos de 10,63. 10,63, não é isso? Quase 15 minutos de vídeo. Precisamos de ir. Tá aqui embaixo. 10,63. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue pegar isso aí agora. Vamos bater a meta. Vamos ver. Vamos ver. Conta 3 ali, ó. 1, 2, 3. Você vai dar 4 ou vai sair num par aí. Isso aí, sai num par. Ganhando. Então, tá aí, galera. Meta batida de 20% Da banca tá aqui Vamos lá Começamos com 8.86 Nossos 20% Teria que fechar com 10.63 Fechamos com 10.65 Beleza? Então dá pra fazer Tá? O meu computador tá travando pra caramba aqui Mas vagazinho Vou voltar com os vídeos aí Tô numa correria só Cheguei agora há pouco Mas a gente vai alavancar Vamos alavancar essa banquinha aí Agradecer mais uma vez aí a todos os inscritos Deixe seu like, seu comentário Às vezes a pessoa se inscreve lá O YouTube Tá tirando a inscrição da pessoa lá A pessoa não olha o canal Assina, dá um like Tipo assim, estão mexendo na plataforma Ela tá subindo as inscrições Mas agradeço aí aos 500 inscritos aí Depois aqui Eu nem entrei no canal ainda Entendeu? Agora à noite Então forte abraço Deixe seu like Deixe seu comentário Muito obrigado a todos aí Fui Tchau 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 Tchau